Eu só queria sair. Eu só queria também ver a lua. Eu também queria ver o céu estrelado. Queria pegar um ônibus lotado. Eu queria trabalhar. Sabe? Eu queria mostrar pra mim mesma que eu tenho a competência. É, que eu consigo ganhar um salário. Que eu consigo saber um preço, sabe? De um batom. Por que adianta você ter um marido rico? Porque eu não tenho vida com marido rico. Por que adianta você ser casada? Você ter um homem que diz que luta por você. Por todas as questões sociais. E continuar sendo uma escrava. Tá aqui, Davi. Tá aqui. Tá tudo do jeito que você deixou? Não. Os barracos agora são comunidades. Tem sala. Tem cozinha. E a vida é feita de escolha. E cada escolha é uma renúncia. A gente precisa renunciar. O desacreditar na gente. O fracasso que tá embutido dentro da gente. Problema de saúde. Quem não tem? E aí que tá a força de você acreditar em você. De você saber o que você quer pra você. Eu sei o que eu quero pra você. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você acredite em você. E na TV se você viu O deputado em um pânico Mal-dissimulado O deputado em você. Legenda por Sônia Ruberti